Já que Chacrinha era, a própria alegria, era a festa, vamos fazer a festa, aquela rainha do bumbum, Gretchen, ele tinha! Olha ela aí, nossa! Em homenagem ao Corinthians, é 4 a 0, eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que aguentar isso, 4 a 0, dá nada! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vamos lá, rainha do bumbum! Música 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 Olha aí, ela que lançou essa maravilha de coisa sensual na televisão, né? Esse rebolado, esse rebolado que ela tem, esse rebolado que ela tem, não perde, tem, quantos filhos mesmo você tem? Quatro Quatro filhos e continua essa gracinha, essa fofinha, rebolante com as filhas lindíssimas, esse conjunto que dança junto, Gretchen, você é maravilhosa, eu adoro você. Obrigada, é, viu? Ele anda meio sumido. Então, Gretchen, você vai fazer a passagem do programa, toma a paula linda. Música Música Gretchen, olha aí, oba, oba! Música 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 Música